Música Quando vocês abrirem os olhos de vocês, ao seu lado esquerdo, lá na frente, vai ter o André com um boneco. E esse boneco, ele é um... vamos dizer assim, tudo que ele fizer, vocês fazem. Se o boneco levantar, vocês levantam. Se o boneco sentar, vocês sentam. Se o boneco levanta o braço, tudo que o boneco fizer, vocês fazem. E além do mais, tudo que o boneco sente, vocês também sentem. Isso, assim. Muito bem. Três, dois, um, olhos abertos. Isso. Boneco sentado, vocês sentados. Boneco de pé, vocês de pé. Tô... 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 Tchuuu! 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 Uh! E o boneco dança, e vocês dançam junto com ele! Batendo palmas! Uuuuh! E é sensacional! Aí, aí, aí! Calma, André! Calma, André! De pé, de pé, de pé! Calma, calma! Uuuuh! Sentados, todos sentados! E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo! 3, 2, 1, turmo!